Fala, rapaziada, fala, torcedor rubro-negro, seja muito bem-vindo ao canal JSFlau. Eu sou o Jonas Stelman, trazendo um mundo de informações nesse vídeo de hoje, quarta-feira, dia de Flamengo e nada mais importa, amigo. Hoje tem Flamengo, então nada mais importa. O Flamengo enfrenta o Madureira em Conselheiro Galvão pelo Campeonato Estadual e pode ter novidade. O horário não é muito bom. Três e meia da tarde vai ter um sol pra todo mundo. Mas antes eu vou trazer as informações pra você sobre o Gabriel, tentando buscar ainda mais, bater mais recordes ainda em relação ao número de gols. Ele que com 25 anos atingiu a marca de 200 gols em sua carreira. O Flamengo está prestes a anunciar, já está com as conversas bem adiantadas com o Diego Rossi, uruguaio Diego Rossi, que também é convocado, parceiraço aí do Arrascaeta da seleção uruguaia. Bruno Henrique pode voltar na partida de hoje contra o Madureira em Conselheiro Galvão. A gente vai destrinchar um pouco em relação ao Diego Alves, que parece que está ficando pra trás. Diego Alves parece que está assumindo o papel de reserva desse Flamengo de 2022. Iniciando falando sobre o Gabriel, que está de olho na Copa do Mundo, né? O jogador aí do Flamengo chegou a marca de 200 gols na sua carreira e diz que está muito orgulhoso com essa marca. Aos 25 anos o atacante começa a temporada ampliando os números pessoais e alcança a marca contra o Novo Iguaçu. Ele que fez gol lá e deu uma assistência também contra o Novo Iguaçu. 200 vezes Gabi, e não é por acaso, o Gabriel carrega o nome Gol no seu apelido. E aos 25 anos o atacante atingiu o feito de 200 gols na sua carreira. Ele foi alcançado após converter o pênalti, uma das suas especialidades. Bate muito bem pênalti na goleada de 5x0 contra o Novo Iguaçu no último domingo, dia 13, em Volta Redonda. Na esperança de disputar a Copa do Mundo no Catar, em novembro, o Gabriel se mostra satisfeito com os números, mas declara o seguinte, que a temporada está apenas no começo e projetou um ano de muitas conquistas e assim a gente espera, Gabriel. Mas tem que dar uma segurada no Liu, né? Que chamam de Liu? Liu Gabi. Dá uma segurada nele, porque o Tite não deve estar feliz com o que ele está vendo nas redes sociais, não, Gabriel. Então, Gabriel, com 25 anos, chegando aí à marca de 200 gols na sua carreira e ampliando ainda mais a história, fazendo ainda mais história o Gabriel Barbosa. Vamos falar sobre o Diego Rossi, a possível nova contratação do Flamengo, que encerrou as negociações com o Everton Cebolinha, e agora vai virar toda a sua bateria de artilharia para cima do Diego Rossi, que eu acho que é mais cabível, é mais fácil. Ele que estava jogando lá no Galatasaray, né? Lá da Turquia, estava no Galatasaray, lá da Turquia, e parece que não vai ter o seu contrato. No Fenerbahçe. No Fenerbahçe, pô. No Fenerbahçe da Turquia. E parece que não vai ter o seu contrato renovado. Mas antes de falar dessa possível nova contratação do Clube de Regatas e do Flamengo, você que está chegando com a gente, já deixou o seu like? Não? Deixe o seu like aí. É muito importante para o crescimento do canal JSFly. Então, você que está assistindo agora, você tem esse tempinho, clica aí na mãozinha, deixe o seu like, porque assim você vai estar mostrando para o YouTube que você está gostando do trabalho e que você recomenda o nosso trabalho para muito mais pessoas. Não pula esse vídeo em nenhum momento, porque senão você corre um sério risco, um risco perigosíssimo de perder muitas informações que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Um mundo de informações sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Diego Rossi, um jogador que estava lá no Fenerbahçe, né? Segundo o Transfer Market, custa a bagatela de 14 milhões de euros. Eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que o Flamengo não vai pagar 14 milhões de euros pelo Diego Rossi. Eu acho que não, né? O jogador que é nascido em Montevideo, né? Dia 5 de março de 98, está com 23 anos, 1,70m. Uruguai, lógico, ele joga de ponta esquerda, tem a posição de ponta esquerda como primordial, mas também joga pela ponta direita. Ele que tem contrato com o Fenerbahçe, né? Até o dia 30 de 6 de 2022. Então, já pode, sim, assinar um pré-contrato com o Flamengo. O que facilita a negociação? O que facilita isso? Facilita que ele é agenciado pelo que é Jurabixian e tem como intermediário nada mais, nada menos, como o Giuliano Bertolucci, que tem quatro jogadores aí no elenco. Tinha o Tuller, que foi vendido, eram cinco. Com a saída do Tuller, ficou, se eu não me engano, Andrés, Davi Luiz, Mateus Inoga, agenciados pelo Giuliano Bertolucci aí no Flamengo. Então, ele é agenciado pelo Bertolucci. Então, as coisas ficam um pouco mais facilitadas. Eu espero que o Flamengo não esteja, não tenha ficado refém do Giuliano Bertolucci, que só os jogadores agenciados por ele, ou intermediados por ele, que serve, né? Então, o Flamengo tem conversa muito avançada com o atacante Diego Rossi, que após, ao fim da negociação com o Everton, o clube tem um acerto encaminhado para comprar, né? E a assinatura do novo contrato aí do Andrés, já fala disso aí também, vai ficar depois da Supercopa. Então, todo mundo esperando que o Flamengo pudesse anunciar o Andrés ainda hoje, enfim, parece que o anúncio oficial da contratação aí do Andrés Pereira vai ser feito após a Supercopa. Essa mudança de planos para o ataque é do Flamengo, então sai o Everton Cebolinha, entra o uruguaio Diego Rossi, tá? Enfim, o ex-gremista informou ao Flamengo que pretende seguir na Europa, e a dupla Marcos Braz e Bruno Spindel virou seu foco para Rossi. As informações que chegaram aqui para mim foi que o Cebolinha quis e queria vir sim para o Flamengo no determinado momento. Porém, o momento do Cebolinha lá no Benfica é muito bom com o novo técnico, né? Ele está tendo mais oportunidades, está se tornando um jogador importante para o elenco. E aí ele está vendo que lá ele vai conseguir mais coisas para a sua carreira. Ele quer continuar lá no Benfica, se ele continuar tendo essas oportunidades, para no Benfica ele usar como uma ponte para um time de maior magnitude lá na Europa. E diferentemente do que alguns companheiros, em respeito a todos eles estão falando, o Flamengo sim enviou uma proposta por intermédio do Juliano Bertolucci para o Everton e o Cebolinha. Mas devido àquele imbróglio que teve na negociação entre Flamengo e Benfica para a vinda do Jorge Jesus, o Benfica simplesmente não quis ouvir a proposta. Houve a proposta, mas o Benfica não quis abrir conversas. Então, o Flamengo desistiu da contratação do Everton e virou a sua bateria aí para o Rossi, né? A situação com o Uruguai de 23 anos está muito bem encaminhada. Ele é nascido em Montevideo, o Rossi pertence ao Los Angeles FC dos Estados Unidos e atualmente está emprestado ao Fenerbahçe lá da Turquia. O Rossi foi revelado pelo Penharol, onde sempre recebeu um tratamento de uma grande joia do futebol uruguaio. Ele é um atacante que joga pelo lado, né? E tem uma característica precípua, jogar pelo lado esquerdo. Só lembrando que o Rossi está em seu último ano de contrato no Los Angeles e o vínculo vence dia 31 de dezembro de 2022. Já o empréstimo com o Venerbahçe, o clube, o qual ele chegou em setembro de 2021, é válido até o dia 30 de junho. Então, diferentemente do que eu disse aqui, vou me corrigir, faz parte, erros faz parte, ele não pode assinar um pré-contrato agora, porque o contrato que está acabando em junho não é um contrato com o Los Angeles, que é o dono do passe do jogador. É o contrato de empréstimo com o Fenerbahçe, tá? Então, não tem como o Flamengo... Aí, isso aí só me faz pensar mais ainda. O Flamengo não pode pagar 10, 11, 12 milhões de euros para um jogador que tem um contrato acabando no final do ano. É um caso a se pensar. É um caso a se pensar. Mas, o contrato dele de empréstimo com o Fenerbahçe é válido até dia 30 de junho. Na Turquia, foram 26 jogos dele como titular com dois gols marcados e cinco assistências. Já nos Estados Unidos, o Rossi é considerado um dos principais jogadores da curta história do Los Angeles FC, que estreou na MLS em 2018. O atacante, inclusive, fez o primeiro gol do clube na história da competição, na vitória sobre o Seattle Sanders, por 1 a 0, em 4 de março de 2018. Pela equipe americana, o atacante marcou 59 gols em três anos e meio. Então, fez bastante gols jogando na MLS. O Diego Rossi, que pode ser aí o novo jogador do clube de regatas do Flamengo. Será que o Benfica... Aliás, será que o Benfica... Ele joga hoje contra o Madureira. Será que ele tem chance de entrar em campo hoje contra o Madureira? Depois de golear o 9-0 pelo placar de 5 a 0 na última rodada, o Flamengo volta a campo hoje, 3h30 da tarde, para enfrentar o Madureira em como celeiro Galvão. A principal novidade é que Bruno Henrique está recuperado da lesão na coxa direita e tem chance de ser relacionado para fazer sua estreia na temporada. Como o Flamengo tem prioridade à Supercopa no próximo domingo em Cuiabá, contra o Atlético Mineiro, a tendência é de que o técnico Paulo Souza possa intensificar ainda mais o rodízio do elenco. A escalação é novamente uma grande incógnita, principalmente se o português optar por poupar alguns jogadores para prevenir o desgaste físico. Um dos desfalcos confirmados é o Gustavo Henrique, está suspenso, então não tem para onde correr. Outra ausência é o Thiago Maia, que teve um corte profundo na perna esquerda e precisou ir para o hospital para fazer um procedimento de lavagem. Ele também está fora da Supercopa. Não importa muito, foi um acidente de trabalho, mas esse acidente de trabalho foi ocasionado, evidentemente, involuntariamente, segundo alguns jornalistas, por uma entrada do Davi Luiz. A provável escalação do Flamengo para hoje pode ser Hugo ou Diego Alves, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Noga, Noga e Felipe Luiz ou Cleiton. Repetindo, Diego Alves ou Hugo, Fabrício Bruno, Léo Pereira ou Noga, ou jogo Noga centralizado ou Léo Pereira. E pelo lado esquerdo, Felipe Luiz ou Cleiton, que quando entra tem entrado muito bem. Na lateral direita, a tendência é que ele utilize o Isla ou o Mateuzinho. Arão, Andrés Pereira e René ou Everton Ribeiro pelo lado esquerdo. E no ataque, Gabriel, Pedro e Arrascaeta. Ou o próprio Bruno Henrique pode entrar aí no lugar do Arrascaeta para poupar um pouco o Uruguai nessa partida. Eu, particularmente, teria um cuidado imenso na partida de hoje, porque, meu irmão, é um jogo pegado, é um jogo difícil, é um jogo num campo que não é bom, num calor infernal. Então tem que tomar um cuidado. Vamos falar rapidamente sobre o Diego Alves, que ele vive a sua melhor forma desde 2019, forma física. Mas o Hugo ganha a preferência do Paulo Souza no gol do Flamengo. Que é uma das surpresas do técnico Paulo Souza nesse início de trabalho. Foi a efetivação do Hugo, o único a jogar todos os minutos com o novo comandante. O goleiro de 23 anos até agora ganhou a preferência, apesar de Diego Alves já estar totalmente apto para poder jogar e recuperar nas dores do joelho esquerdo. O que tiraram do jogo contra o Boa Vista. O experiente arqueiro, que iniciou sua temporada com alguns quilos a menos em comparação a 2021, comenta que no dia a dia do Ninho do Urubuco, está se sentindo muito bem fisicamente e apresenta números parecidos com a temporada de 2019. Porém, tudo consta que o Paulo Souza já fez a escolha. O Paulo Souza sabe que o ciclo do Diego Alves no Flamengo está se encerrando e ele já quer inserir e dar essa responsabilidade para o Hugo Souza para ser o goleiro titular. Para você ter uma ideia de todo o revezamento e rodízio que foi feito pelo Paulo Souza, o Hugo foi o único que jogou praticamente todas as partidas. É isso, meu companheiro e minha companheira de arquibancada do Maracanã. Deixe o seu like. Se você não pulou esse vídeo até aqui, obrigado, hein? Você está dando uma moral muito grande. Agora deixe o seu like aqui. Compartilhe nos grupos de WhatsApp do Clube de Regatas do Flamengo, que eu sempre estou trazendo aqui para vocês um mundo de informações. E lives todos os dias, de 6 às 7 da manhã, o Bom Dia Fla, e também o Mengão 7 e meia, 7 e meia às 8 e meia da noite, com o Jonas Estelma, Júlio Miguel Neto, também os nossos companheiros aí, o Daniel Charles, também o Clóvis Vieira sempre participando com a gente. Um forte abraço para todo mundo, saudações, o Bruno Negras, meu placar para hoje, 2 a 1 Flamengo. Vai ser apertado, mas vai ser vitória. Forte abraço, tamo junto, valeu! Tchau!